Senhor presidente, demais pares, galeria ainda ocupada com os amigos e familiares de Fred, que daqui a pouquinho assumirá o mandato de deputado estadual, imprensa, eu não tenho como fugir a minha coerência política. Ao longo dos últimos dois mandatos e no terceiro mandato, contra a criação de carros, o senhor a favor é da diminuição de cargos, da diminuição de carros comissionados, da diminuição de secretarias, o enxugamento da máquina pública. Nós temos para mais de 50 secretarias, ou instituições, fundações, parecido com secretaria, com a máquina totalmente inchada. Como é que nós vamos desenvolver desse jeito? Como é que nós vamos crescer desse jeito? E é por isso que eu tenho feito apelo ao governador Carlos Brandão, para que ele possa sensibilizar e reduzir, diminuir a quantidade de secretarias. E com todo respeito aos povos originários, deputado Ricardo Arruda, que é um dos defensores nesta casa, tem todo o meu respeito, meu carinho, meu amigo, meu irmão, mas eu não tenho como votar a favor, porque não vai mudar em nada. A criação de uma secretaria adjunta, o que é que vai mudar nas políticas públicas, efetivamente, dos povos originários, nossos irmãos indígenas? E nada. Então precisamos de políticas públicas de verdade, políticas públicas direcionadas. Então não é a criação de um cargo de mais... Deixo aqui, mais uma vez, o meu voto contrário, a criação de mais secretarias, de mais cargos na gestão, e a nossa luta permanente é para baixar os impostos. Nossa luta permanente é para diminuir a máquina pública. É que nós tenhamos uma máquina pública enxuta. E que possa ser eficiente, possa ser rápida, possa dar realmente satisfação para a população lá na ponta. E não melhora a vida da população criando secretaria, criando secretaria adjunta, criando cargos comissionados. São ações políticas... Ações de políticas públicas efetivas, que possam realmente mudar a vida da população. Então, com o meu voto contrário, para a criação de mais uma secretaria no governo do Estado do Maranhão.